E a vacinação segue avançando em Teresina. A Fundação Municipal de Saúde abriu agendamento para a segunda dose de quem já recebeu a primeira dose da AstraZeneca. Débora é educadora física e no mês de maio tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. A profissional diz que não vê a hora de poder tomar a segunda dose. Eu estou muito ansiosa para tomar a segunda dose, pois é uma dose de esperança, onde a gente pode ficar imune ou pelo menos protegido. E eu creio que todo mundo que já tomou a primeira dose, assim como eu, deve estar bem ansioso pela segunda dose. Nesta segunda-feira, a Fundação Municipal de Saúde abriu agendamento de segunda dose da Coronavac e AstraZeneca para pessoas que têm no cartão de vacinação a segunda dose marcada para até o dia 8 de agosto. Esse público deve ser imunizado no próximo sábado, dia 7. Essas pessoas poderão realizar o seu agendamento através do site da Fundação Municipal de Saúde, acessando o link Vacine Já. Também serão ofertadas vagas para o público de profissional de saúde com segunda dose até o dia 8 de agosto. A vacina deve acontecer no formato drive-thru. Serão distribuídos 11 postos de imunização pela capital. Pela manhã, de 9 às 13 horas, serão priorizadas as mulheres. No turno da tarde, de 13 às 17, é a vez dos homens. As pessoas devem levar documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou cartão nacional do SUS e comprovante de endereço no município de Teresina. Neste sábado também, vamos aproveitar e fazer uma repestade para vacinar as pessoas de 40 anos e mais que ainda não receberam a primeira dose. Em Teresina, até agora, foram aplicadas 542.093 doses de vacina, sendo 386.826 de primeira dose e 143.765 segunda dose e 11.502 de dose única.